As palavras, sempre elas podem ser flores Ou pedras atiradas podem unir Ou separar sílabas, vogais frases, textos Poemas e poesias, tudo depende Do que está no coração, dormindo ou acordado Querendo sair do casu, casu Tudo depende do que está no coração Dormindo ou acordado, querendo sair Do caso No coração das palavras, flores ou pedras encontrarás Na dança da sílaba se vocais A alma da poesia se revelará Do caso do silêncio emergirá O eco dos versos que sonharás No coração das palavras, flores ou pedras encontrarás No coração das palavras, flores ou pedras encontrarás